É verdade, é verdade, é verdade Você bate o meu som na seia Mas meu amor não criou Agora vai soltar vital Um pedaço da cada esquema Eu não bato meu dinheiro, muito menos seu nome Você vacilou primeiro, posso razoar Na palavra eu sou sofrer e na qual eu sou autor Sou da língua gostosinho e vou te dar o meu amor Você vacilou primeiro Quero ser você, só você, só você, só você, velho Mas meu amor não criou Que que é isso? Agora vai soltar vital Um pedacinho, um pedacinho A cada esquema vai dançar Eu sempre vacil Segura baixinho Amanhã Amanhã Quem é que tá pelo meu festival? Que 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 tá pelo meu festival? Obrigado.